É isso aí pra eles, meu. Com certeza. Em vez de ponerte a pensar em mim, em vez de ponerte a pensar. Fício em mim, só por mim, já está ansiando a mim, quando lhe abraça ele. Fício em mim, já está ansiando a mim, já está ansiando a mim, quando lhe abraço ele. A ele. Não eu cuaço por ele. Com certeza. Em vez de ponerte a pensar em mim, Eu te amo, eu te amo Quero hacerte muito, muito feliz Vamos tomar o primeiro avião Con destino a felicidade Para mim, você é você Pense em mim, chamem a mim Tome em mim, chamem a mim Pense em mim, chamem por mim Chamem a mim, não lores por ele Não lores por ele